Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Call of Duty Modern Warfare tá pra lançar, sai agora no dia 25 de outubro E hoje eu quero trazer pra vocês uma gameplay já do modo campanha, cara Esse vídeo aqui não tá sendo gravado agora de prontidão, eu nem tô no Brasil, cara Esse vídeo foi gravado aí há uma semana atrás, antes dele ser postado Nos Estados Unidos, cara, sim, em Santa Mônica Porque eu tô aqui a convite da própria Activision pra jogar o jogo Eu e outros youtubers e jornalistas somos convidados pra fazer uma review do game logo aqui mesmo Em antecipado, então eu já joguei basicamente o jogo inteiro Todos os modos, modo campanha e tudo mais E eu selecionei uma parte aqui muito legal pra mostrar pra vocês Uma parte bem polêmica, bem pesada da campanha Sem spoilers, tá, não vai ter spoiler de nada, é logo no começo do jogo Então eu acho que vocês vão gostar bastante do que vocês vão ver O jogo me impressionou bastante Inclusive, a minha review dele sai, se eu não me engano, hoje mesmo A data tá aparecendo aí na tela Então se inscreve aí pra não perder minha review do jogo Que eu achei dele Outros vídeos que eu vou fazer de curiosidade, teorias, falando da campanha E do multiplayer também Ative esse sininho pra não perder mais nada E claro, né, deixa o like pra ajudar Bora então jogar o Call of Duty Modern Warfare numa fase aqui Que, manos, preparem o coração Tirem as crianças da sala Que o negócio é pesado, irmão, bora lá Beleza, lembrando que o jogo tá em inglês Então eu vou legendar pra vocês verem as legendas aí e tal E essa missão é logo no começo do jogo, tá Não tem spoilers nem nada assim O gráfico tá bem maneiro, cara Aí eles ouviram que tem terrorista chegando em Londres Então eles foram já preparados pra evitar que algo de pior aconteça E olha que legal essa transição da cutscene pra nossa visão Talvez o protagonista fala, como a gente pode perceber Os codes, os outros, era tudo mudo, né Vamos lá, a van branca que a gente tava esperando Suspeita pra caramba Os caras com a arma na mão Beleza Tentem só rendê-los Não atirem no meio do público, tá ligado No meio dos civis inocentes Vamos lá, sai, sai Ó, o cara já avisou o outro da van Vamos pra cima, vamos pra cima Ó, o cara tá com bomba no peito, não tá? Eita merda No meio da cidade, mano Sai, sai, sai Tchau Tchau na cara Matou, matou Putz, mano, uma galera já morreu aqui, velho Muita merda Olha a loucura Tá dando tiro Tão atirando em tudo, aonde, tá ligado Sai Tão matando um civis sem dó nenhuma, tá ligado Nossa, quase que eu atirei no civil também Sai, sai, sai Sai da frente, civil Caramba, velho Pega a arma no chão Peguei Sai, sai, sai Pega Mais aqui Da mãe Mano, tão matando todo mundo, tá ligado Tão atirando de lá de cima Caramba, velho Policete tentando ajudar Ai, aqui Matou a pessoa aqui Meu Deus, velho Pera Um cara aqui Não, não tô vendo Policial Sai, vai atirar não Isso, tava vendo as pessoas ali Tá, vamos ver que tem uns caras lá em cima Eu tô sem bala já, quase, mano Aí, peguei Peguei, peguei, peguei bala Olha que filhos da mãe, velho Aí, velho Pega o menor que ele tava usando Dragon 9 Olha que filho da mãe Galera, tudo correndo Tem uma fila de pessoal aqui Nossa, tem alguém Pera Pera Tem mais aqui? Estão lá de esquerda? Enxergando Os civis no ônibus Tá Não, não, não Nossa, ele matou Ele matou Ah, que mentira O que mais tá atirando? Tem uma pessoa civil É muito confuso Eu vou descer É muito confuso Porque é todos os caras Junto com os civis Tá ligado? Pega uma tranca Aí Aí você não sabe Se você tá atirando Em inimigo Em civil Nem nada, mano Nossa, olha aí Filhos da mãe Sai, sai, sai Filho da mãe, cara Tô louco Como os caras chegam, velho Sai 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 policial da frente Matei Mato também Nossa, olha isso, mano Eles tão detonando todo mundo Aquela hora eu ouvi falando O cara no ônibus Aí eu olhei pro ônibus O cara deu um tiro E varou todo mundo, cara Matou todas as pessoas do ônibus Nossa senhora Sai Granada aqui Escorre Meu Deus Explodiu em civil Nossa, explodiu tudo Matou uma galera ali, velho O cara de Meu Deus Filho da mãe O cara tava com bomba no peito, mano De C4 Sai Matei um civil Não tem como, velho Matei um civil atrás do cara Olha Nem deu pra ver Ele já explodiu ali mesmo Nossa, velho Mas cuidado pra não morrer pra ele de novo Ele saiu daqui também, né Não, dessa vez não saiu Ai Nossa, civil sofrendo aqui Onde? Daqui Nossa, o cara lá Nossa, irmão Homem bomba, mano Caraca, que filho da mãe, cara Os carros tão explodindo? Ai, vai explodir Quase em mim, velho Tá, vamos entrar Não dá pra salvar todo mundo Impossível Morreu muita gente, mano Eu atirei em gente também civil Você não sabe direito quem tá no meio Olha que filho da mãe Quem é, né Quem é, né Capitão Price Agora eu até me sinto mais seguro Ou não, né Nossa, mano Olha isso Já vi que vai dar ruim, mano Olha o barulhinho da bomba Vai, Price Vai, Price Bora, bora Nossa, mano Ah, impossível, velho Nossa, mano Tá maluco É um pra salvar outros, né Agora vem a cutscene As cutscenes tão muito bonitas, cara Expressões sociais insana Presta atenção nas expressões sociais dos personagens Tá muito bonito Você salvou vidas hoje, Sergeant Isso não deveria ter acontecido em primeiro lugar, senhor Eles nos enviaram meio assustado Para que todos possam só Procurem em uma guerra É, eu não sei o que é O que é que é Por que nós temos as mãos Tá bonito pra caramba Bom, mano Então essa foi a gameplay aí Espero que vocês tenham gostado Tá bem intenso, né, cara O jogo Vocês perceberam que tá bem pesado O clima dele em alguns momentos E tem vários momentos Outros momentos assim Na história também Fiquem tranquilos Que essa parte não teve spoiler de nada Tanto que vocês viram aí Que ele basicamente Apresenta o Capitão Price pra gente Então não atrapalha nada Quando você for jogar o jogo Não tem spoilers da história principal Das tramas, das viravoltas Nada É só um momento inicial Que já mostra pra que o jogo veio Pra momentos pesados Que ele vai ter ao longo da história inteira, cara Então comente aí o que você achou Comente se você quer ver mais Do jogo aqui no canal E lembre-se Vai ter review aqui no canal No horário que tá aparecendo aí na tela, tá Review com tudo o que eu achei A campanha Do multiplayer Do Spec Ops Todos os detalhes, beleza Então se inscreve no canal Pra não perder Ative esse sininho Pra receber a notificação E deixa o like pra ajudar Porque além da review também Vai ter outros vídeos de code aqui De curiosidades, teorias Coisas sobre a campanha Sobre o multiplayer Enfim Se inscreve pra não perder Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi seu amigo do sempre O Sidão do Game O Sidão do Game